O Carnaval de Mercadorias do Baú da Felicidade apresenta o Festival da Casa Própria. Bem, as preguias e as preguias do Baú da Felicidade é o Festival da Casa Própria, mas eu acho que também é um festival de prêmios, porque quem compra o meu carnê, o carnê do Baú da Felicidade, não ganha só uma casa própria, não fica só livre do aluguel. Participa também do programa de atendação. Mas então você comprou o carnê do Baú da Felicidade, foi sorteado, você ganhou uma casa, agora você escolheu a casa, não é isso? Não é isso. Ele escolhe, atenção ao auditório, agora quero ver, capricha, ele escolhe a casa e o Baú? Não! Mas você escolheu a casa, o Baú pagou. E Mercadorias leva sempre um sorriso através do Festival da Casa Própria. Mais uma prova de que o Baú da Felicidade. O carnê de mercadorias do Baú da Felicidade apresentou o Festival da Casa Própria. E Mercadorias do Baú da Felicidade. E Mercadorias do Baú da Felicidade. E Mercadorias do Baú da Felicidade.